Estamos de volta com ele, o que tá usando a camisa do Agostinho Carrara, olha só, ele pegou... É só família muito unida, e também muito oriçada, mas não por qualquer razão, estavam pedindo perdão. Olha só, então... Então, muito bem, então é assim que você anda na rua? É assim que eu ando na rua, quando eu... Quando eu tô despojado, é... Você pega a camisa do... Cadê a Bebel? Parece o teto de um planetário, né? Isso aqui que eu uso, cara. Agora você vai descobrir tudo que acontece nos bastidores de Brasília, não é isso? Exatamente, TV Lama é muito sucesso, né? É uma imitação que eu fiquei fazendo um laboratório assim, extenso, de ser... Observando o Nelson Rubens, né? Fiquei observando ele há muito tempo, é uma pessoa que ele... Ele tá tentando botar energia, assim, mas ele, sabe... Mas a vida tá tirando, então... Aquela briga dele com a vida... A proposta do TV Lama é o informativo político em forma de fofoca. Exatamente, exatamente. Em forma de programa de fofoca. Exato, a referência é o TV Fome do grande Nelson Rubens, que inclusive elogiou a imitação. Você viu no Twitter elogiando... É, o pessoal vai ver, vai achar que é o Nelson Rubens, mas não é, sou eu. E eu... Tá muito igual. Eu percebi que os gestos não casam com a fala, que ele vai tentando deixar animado assim... Ô, 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 Nelson Rubens, a gente quer tanto você aqui no sofá do The Noite. Ok, apareça aqui. Ó, queremos você aqui, queremos você aqui. Um abraço aí pro Nelson Rubens. Vamos ver o TV Lama aí, cadê? Vamos ver o nosso TV Lama. Ok, 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 boa noite, Barazil. Aqui você fica sabendo dos bastidores da política. Hoje no TV Lama, drama, deputados sofrem com a falta de sinal de celular na Câmara. Polêmica, Bolsonaro fala sobre seu exame de próstata. Descendo a leve. Desabafo, ministro Weintraub desabafa sobre seu problema de gases. Desconforto, preocupação e até um certo pânico em quem menos deveria sofrer. Alô, alô, TV Lama. Olha só, eu tô aqui diretamente do Planalto Palusa, direto do Congresso Federal. E olha quem eu encontrei por aqui. O goleiro Marquinhos Pitaguaçu. E aí, Marquinhos? Olha, essa última gravação que vocês lançaram bombou, não foi? Então, rapaz, a gente nem imaginava que esse grampo fosse bombar tanto do jeito que bombou. Ó, tá sendo muito compartilhado no Whats, saiu em todas as mídias. Ah, pra você ver, tem meme com as minhas frases rolando no Brasil inteiro, hein? Eu vi, rapaz, tá no grupo da minha família, divertimos demais. Mas conta pra gente, e os projetos futuros, estão vindo? Ó, a gente tá com dinheiro de empreiteira, vai ser usado na aprovação de pontes, aprovação de hidroelétricas. Ó, esse ano aqui vai dar pra desviar bastante, viu? Tem coisa boa vindo pra gente aí. Maravilha ouvir isso. Olha, Marquinhos, foi um prazer te encontrar por aqui. Boa noite. O prazer é meu, eu adoro vocês, viu, TV Lama? Até mais, um beijo a todos. A gente fica por aqui. Ok, e por hoje é só. Em breve voltamos com mais bastidores do poder aqui no TV Lama. Ok, tchau, ok. Tchau e ok, ok e tchau. Brrr. Muito bem, mano. Abraço aí pro Nelson Rubens aí. Aproveitar, quero mandar um abraço também pra Tatuí, que vai fazer aniversário nesse fim de semana. Eu vou estar lá fazendo show e vou levar um bolo. Um bolo? Um bolo em forma de ponte, que várias pontes já caíram na cidade. Então eu mandei fazer um bolo de ponte pra cortar e caiu o primeiro pedaço. Sábado em Tatuí aparece lá, domingo São José dos Campos, depois Foz do Iguaçu, Cascavó e Guarapuava. Muito bem, em breve o livro... Livro dos Insultos vai estar lançando em breve. E o Bullying Art vai estar sendo lançado, tô na reta final do show, que já ofendeu o Brasil inteiro. Demais. E agora, Diguinho, o que que tem?